Olha, inspira, repara, tá tudo diferente, abum, abum, na pele a gente sente. Talvez você não saiba, mas já faz algum tempo que estamos repensando a nossa relação. Com olhos, ouvidos e coração atentos, paramos para te olhar, te ouvir e descobrir o que realmente importa. Nos conectamos com histórias de superação e sucesso, histórias como a sua e de milhões de mulheres que fazem parte da nossa rede. A Avon me devolveu de volta para a sociedade, porque eu vivia na margem da sociedade. Fiz uma cirurgia, estava debilitada, não podia trabalhar e aí eu comecei a vender, na verdade, porque a minha família já usava os produtos Avon. Eu me tornei assim, guerreira, por quê? Porque eu sozinha comecei a vender produto, criar dois filhos. Hoje em dia eu posso voltar a sonhar, eu sonho em fazer faculdade. A oportunidade que eu tive, eu levo para outras pessoas. Há mais de 135 anos, essas histórias são a nossa história. E é a nossa história o que nos torna únicos. Foi olhando para você e para essa rede poderosa que redescobrimos nossa fortaleza, a nossa razão de ser. Você é o que faz a Avon brilhar. Mas foi assim que descobrimos também que deixamos de cuidar da nossa relação como você merece. Esquecemos que, como em todo relacionamento, o cuidado e a atenção devem ser cultivados todos os dias. Deixamos nossos problemas nos afastarem, não só de você, mas de quem realmente somos. Nos desconectamos da essência da Avon. E agora, mais do que nunca, o mundo precisa da essência transformadora da Avon. De pessoas que lutem lado a lado com as mulheres, por sua liberdade, segurança, realização e protagonismo. Por isso, neste momento, queremos te convidar a renovar sua escolha pela Avon e nos ajudar a ser a Avon que você quer e merece. Precisamos de você, que nos ensina todos os dias a importância de lutar por nossos sonhos, junto com a gente, nesse caminho. Queremos que você tenha orgulho em representar a Avon. Será uma jornada de muitos aprendizados, mas também de muitas recompensas e realizações. Porque o mundo precisa do seu talento e da sua determinação para mudar. Porque o mundo merece ter você representando a Avon. Esse é o nosso compromisso. Vamos juntas? Tchau, tchau.